Agora um minutinho da sua atenção, que é o tempo que leva para você ficar bem informado daquilo que aconteceu no Brasil e no mundo. A DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, realizou uma operação contra o tráfico de drogas em Franca e em Cristais Paulista. Seis pessoas foram presas. Segundo o delegado Alain Basália Lopes, responsável pela operação, foram cumpridos dez mandatos de busca como foco no combate ao tráfico de drogas, três em Cristais e sete em Franca. Foram encontradas drogas como macunha e cocaína e apreendidos materiais utilizados para a comercialização dos entorpecentes. Um fuzil também foi encontrado durante a operação com um empresário. O homem tem a nota fiscal da arma e também das munições, mas ela foi apreendida por falta de documento para regularização. Ao todo, 33 policiais participaram da operação, que contou com o apoio do GOI, o Grupo de Operações Especiais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto